A Polícia Militar, durante o feriado prolongado, desenvolveu várias atividades e operações visando a prevenção e reprimir a criminalidade. No dia 25 de maio, a Polícia Militar soube de uma informação de que um indivíduo estaria tentando praticar um golpe a uma agência de crédito em UNAE. Ele tentou fazer um financiamento de 10 mil reais. Após essa informação, o serviço nosso de inteligência começou a realizar levantamentos e conseguiu localizar esses dois indivíduos adentrando a agência e ao verificar, chamar as guarnições para verificar e abordar esses indivíduos, constatou-se que eles estavam usando documento falso para praticar o golpe, conhecido como estelionato. Então, durante a prisão desses dois indivíduos, tendo em vista que ele já ficou confirmado que eles estavam com documentos falsos, um outro indivíduo tentou evadir do local, mas foi perseguido pela Polícia Militar, sendo preso também. Com esses indivíduos foram apreendidos um veículo e diversos documentos que eles estavam usando para praticar os golpes. Ainda foi constatado que, no dia 18 de maio, esses mesmos indivíduos haviam praticado um golpe a uma agência de crédito da cidade de Buritis. Além disso, no dia 23 de setembro de 2015, utilizando esse mesmo golpe, esses indivíduos foram presos na cidade de Jaiba, Minas Gerais. Os três indivíduos foram presos em fragante delito, sendo apreendidos os materiais já citados e conduzidos à delegacia para demais providências. Já na sexta-feira, dia 27 de maio, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo estaria traficando drogas na residência situada no bairro Água Branca. De imediato, os policiais militares iniciaram os levantamentos, através do nosso serviço de inteligência e policiamento velado, sendo esse indivíduo abordado no bairro, e com ele encontrado uma mochila, que havia em seu interior três revólveres. Três revólveres, além disso, uma balança de precisão, um aparelho celular, aproximadamente 50 gramas de cocaína, e 80 gramas de craque. Esse indivíduo já ficou constatado que havia diversas passagens lá na cidade de Marajó, em Campos Lindos, inclusive por homicídios. Só que essa concretização desses crimes vai depender das investigações da Polícia Civil. Esse indivíduo foi preso em fragante delito, sendo essas três armas apreendidas, juntamente com os demais materiais e a droga, encaminhados à delegacia de polícia, onde ele ficou preso à disposição da Justiça. A Polícia Militar leva ao conhecimento de todos que temos uma ferramenta muito importante, que é o DISC Denúncia 181. Esse DISC Denúncia é para as pessoas utilizarem, quando há necessidade dos órgãos de segurança pública, realizarem um levantamento melhor. Se o caso estiver acontecendo naquele momento, DISC, o 190. Se o caso depender de um levantamento melhor por parte dos órgãos de segurança pública, ligue 181, que a Polícia Militar trabalhará com transparência essas informações e com bastante profissionalismo, tanto é que essas ocorrências citadas foram graças às informações prestadas pela comunidade. Portanto, liguem 181 ou 190.